Aí galera, estamos aqui no pátio da Adorno em Caieiras Olha o lindo aqui Essa é a caminhoneira da Adorno Está puxando um container Ela está com 330 aqui Está chegando agora, está cansada, Alina? Estou pensando em descer e dormir lá na baixada Desliga um pouquinho aí, Alina Vocês estavam zoando que eu só entrevistava a Sheila Porque a Sheila é loira, bonitona, gostosa Mas tem uma bonitona aqui também Pronto, e você também é funcionário aqui? Faz 10 anos já, Alina Só que eu trabalho mais lá embaixo, né? Ah, tá, eu não lembro de você Eu também acho que vi uma vez você Mas vi assim, passando Não deu de conversar quase Está vindo de onde, Alina? Está vindo de Santos E Santos, como é que está a serra lá? Estou cheio de bota, viu? É, tranqueirada, é? As tranqueiras Mas está tranquilo, a serra está sossegada Faz quanto tempo você trabalha com um caminhão pesado, Alina? Aqui na Adorno tem dois anos É, mas já faz anos que eu trabalho com a minha Não, tem 18 anos No começo foi bastante difícil, Alina? Ah, foi difícil Para conseguir a vaga como motorista É Tanto que eu entrei como ajudante, né? Lombando caixa da perdigão Imagina Imagina Pensa Mas tem que correr atrás, né, Alina? Ah, não tem Quando você tem um sonho Você tem que atingir seus objetivos Porque se não, você não Se ficar meio caminho Cada porta que fecha Tem que correr atrás, né? Apesar que até agora nenhuma fechou É Por enquanto ainda não Mas você tem um objetivo sempre firme, né? Eu, vamos dizer que eu consegui chegar até onde eu queria Ó, que beleza, hein? Era ser carreteira Ó o esmalte dela, que bonitinho, ó Toda arrumadinha Tem que estar, né? Não é porque a sua caminhoneira tem que andar relaxada? Com certeza Não, tem que andar relaxada O problema é esse pátio aqui, Alina Você limpa o caminhão, você entra aqui É uma tristeza, né? Eu nem limpo mais Quando eu tô aqui Muita poeira, né? Não só aqui, como lá em Santos também Lá também é sujinho Lá também é terrível, né? Lá é bem sujinho Então, Alina, fala assim Um beijo pra galera do diário de bordo De um caminhoneiro Ó, aquele, ó Aquele beijo Obrigado, Alina Pra todos os caminhoneiros Os irmãos da estrada As irmãzinhas da estrada também Tá bom Um beijo, minha linda Abraço Diga uma coisa Você Você desengata a carreta também, Alina? Desengato Engato tudo sozinho Sim Não, às vezes alguns colegas que ajudam Mas Ah, rapaz, às vezes faz sozinho É Não tem muito segredo, não? Não tem nada Não é pesado, não, né, Alina? Nada Aqui, aqui não é bom Você manobra bem, se bate Do começo, foi difícil ou é normal? Não, no começo da carreta eu apanhei um pouquinho Pouca coisa Mas hoje já desenrola bem Já desenrola bem Já Essa aqui tá curtinha, né, Alina? Você pega maior também, né? Não Essa Ah, essa aqui tá com o quê? É só uma carretinha Eu não pego É Mas se tiver que pegar, vai embora, né, Alina? Ah, se precisar, né? A gente faz Então, galera, a Alina aí trabalha aí na Adorno Eu também não conheci ela Só vi ela uma vez aí passando Tem mais uma, né, Alina? Que trabalha com nós, né? Mais duas Mais duas? Como que é o nome das duas? Uma é a Priscila, mas ela tá afastada Ela quebrou o pé E a outra é a minha Tinha uma que trabalhava com 30 metros Eu acho que era a Luz Não, aqui não Faz tempo que saiu a Luz Só se era lá de baixo É lá de baixo Eu fui a primeira aqui em cima Ela tá lá, mas eu acho que ela não Ela tá puxando pro Fábio, eu acho Ah, eu acho que tá falando Da Patrícia Não sei Uma morena Eu não vi ela ainda Só sei que ela tem, mas não vi ela Não, porque tem a Patrícia Que ela tá trabalhando lá embaixo Com a irmã do Celso E tem a Bibi Que foi embora pro Grameleiro Mas não era da Adorno Era da Adorno do Celso Quantas marchas que é esse caminhão aí? Digamos que seja 16 É? Reduzida Reduzida e simples E a caixa pesada, né? As oito da pesada e as oito simples E ele puxa bem isso aí? Vai bem esse 330 aí? Quando o Patrícia não deixa a gente acelerar, vai Ele anda bem Tchau, Lidia Um beijo Tchau Beijo Quando você desce do caminhão Você é um marado Fica tudo olhando, Lidia? A maioria É? Todo mundo fica olhando Não mexe Mas quando Fica curioso Fica curioso Aí quando tem um uso Você dá aquela esquentadinha Ah E se a gente se interessa Dá uns beijos, né? Tchau 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 Tchau